O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações promove o Mundo MCTIC, Pesquisa e Desenvolvimento de Ponta no Brasil, uma grande exposição científica produzida nos institutos de pesquisa vinculados ao Ministério. Entre as atrações da amostra, a Agência Espacial Brasileira apresenta o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica. O satélite é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o MCTIC para incrementar a comunicação civil e militar, além de apoiar ações de inclusão digital do governo. Os 25 estandes de agências, empresas estatais, organizações sociais e unidades de pesquisa do Ministério estão abertos para visitação até 4 de dezembro no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília.